Olá, aqui é do canal Mão Boa Plantar e hoje eu quero mostrar este pezinho de orégano aqui ó, que lindo pessoal, plantado aqui nessa garrafa de água sanitária, dá uma olhada que charme que ficou olha só, olha como tá bonito o orégano, tá vendo? Olha que legal, uma dica maravilhosa para vocês que gostam, além de estar plantando, está enfeitando né, com reciclados e ficou um charme, dá uma olhada e o orégano se deu muito bem ó, muito saudável, tá vendo? fora que faz esse arranjo maravilhoso, dá uma olhadinha se você gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer, até mais